Aqui é Dr. Reclama Bom pessoal, aqui é Dr. Reclama Então eu queria dizer pra vocês que Eu fui numa loja hoje, não vou dizer o nome da loja, pra não ficar chato Minha esposa foi lá comprar umas roupas, olhar uns sapatos lá E eu fiquei ali, então E de repente, comecei a observar que As pessoas chegam pra comprar os celulares nas lojas E os vendedores, na verdade, acredito que são só vendedores São mal informados, né? E não explicam pras pessoas, simplesmente dizem que é uma boa opção Eu vi gente comprando celular que é uma porcaria E o vendedor não falando nada Tem coisas que são omitidas do cliente Se você for observar, as promoções tem ali, fala Câmera 12 megapixel, 32 giga espaço interno Algumas não falam memória, algumas falam, mas não falam barramentos Algumas não falam sobre o processador Quer dizer, você tem que pegar a caixa e olhar em letras pequenas Tudo isso é feito pra iludir e pegar pessoas que não estão preparadas Não pesquisaram É um legítimo engano a bobo Eu fiz uma filmagem numa loja e vou dizer pra vocês A hora que eu liguei o celular eu notei que começaram a me olhar E pá, daqui um pouco tocou o telefone E a moça que tava num guichê já atendeu Já começou a ficar me olhando e tal E senti que eles iam acabar me abordando Porque eu estava gravando dentro de uma loja Então acabei tendo que parar e dar uma disfarçada Peguei um bonezinho, um chapéu, botei na cabeça Brinquei com a minha mulher e tal Mas vi que o negócio ficou pesado Não chegaram em mim, me abordaram Mas acredito que iriam me abordar e perguntar Por que eu estava gravando a respeito dos celulares Mas a minha intenção não é Depende de achar que eu ia roubar Mas a minha intenção era apenas mostrar O que é feito A cama de gato que é feita Para iludir o cidadão Desapercebido Cidadão desinformado Aquele que não pesquisa E que resolve se aventurar numa loja Pagar em celular em 10 vezes Sem ter conceito nenhum Eles simplesmente te dizem que são boas opções E te enfiam o ela abaixo As porcarias do mercado E até um preço salgado Então espero que vocês gostem do vídeo que eu fiz E dizer que acho que eu pretendo fazer mais vídeos Nesse sentido Eu acho que eu vou conseguir uma câmera Talvez uma câmera espiã Porque aí eu não vou frustrar as pessoas E de repente se eu esconder na minha roupa Eu posso até mostrar Fazer uma entrevista com o vendedor E me fazer de bobo E perguntar o que você acha desse celular É bom mesmo Estou começando agora Não entendo muito Para ver o que eles falam Não tem nada de cachorro sem vergonha Mas é um outro lado que eu não tinha pensado Tá pessoal Então se vocês gostarem Comente aí no canal Se não gostarem Comentem também Se inscrevam no canal Se gostou Se não gostou Se inscreve no canal também Tá Olha para a câmera Não, não, olha Tá embundadinho Tá Tá embundadinho Então confiram aí pessoal Doutor Reclama Né Direto Nas lojas agora Uma nova Uma nova versão Para Mais um quadro Para o canal do Doutor Reclama Espero que vocês gostem Não E aí E aí E aí E aí E aí E aí Olha só, olha só, olha só, olha só. Olha só, olha só. Olha só, olha só. Olha só, olha só. LG K10 2017, 899. Olha só, olha só. Olha só. Olha só, olha só. Moto E4 Plus, 849, olha que barbada. Moto C, faltou um olho naquele C, né? Olha só, olha só. Olha só. Olha só, olha só. Olha só. É isso aí pessoal, que o doutor reclama. Vamos ver mais um pouquinho dos preços aqui. Olha só, olha só. O doutor reclama tá lá fazendo uma comprinha, gastando um pouco e eu estou aqui filmando. É isso aí pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Aqui é o doutor reclama. Se gostou, se inscreve no meu canal. Se não gostou, se inscreve aí pra ficar reclamando. Mais tarde eu posto em continuação um comentário a respeito desses valores aí, tá bom? Valeu, um abraço. Tchau.